Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado e temos vídeos todos os dias no canal. Nós temos vídeos de segunda a quinta-feira, entre 10 e 11 horas da noite, sempre tem um relato ao vivo. Nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã, todos os dias, tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, a coletânea de relatos no sábado e a coletânea temática de relatos no domingo. De segunda a sexta também tem a Almanac Assombrado, com o Matheus entre 4 da tarde e 7 da noite, enfim, eu não sei mais. E o que mais? O que mais? Tem os vídeos também, tem as lives para membros, conteúdos exclusivos para membros. Semanalmente, temos duas lives exclusivas para os membros do canal Assombrado. Se você não é membro, você pode se tornar um membro. Se agora não aparece, gente do céu, estava aparecendo agora. Agora estou no limbo aqui, sozinha, sem a captura de tela que estava capturando, mas agora não captura mais. Bom, vou falar só, não vou mostrar, mas você pode ser membro do canal. Do lado do botãozinho inscrito, inscrever-se, tem um outro botãozinho chamado seja membro. Clica lá, você vai ver os vários níveis de membro, tem nível Gasparzinho, nível Poltergeist, nível Caça Fantasma, nível Exorcista e nível Sociedade Secreta. Cada nível tem ali os seus benefícios e você escolhe qual você quer, tá? De segunda-feira, sempre depois da live normal, tem uma live exclusiva para todos os membros do canal, onde a gente conta relatos lá das antigas do Sobrenatural.org. E de terça-feira, depois da live normal, tem outra live, que é a live do Proibidão. Que aí é a partir dos membros de nível Poltergeist para cima. Nessa live do Proibidão, a gente conta alguns relatos que são um pouco mais pesados. Chegam alguns relatos para a gente que, assim, acaba não dando para contar aqui, porque ele vai ter um conteúdo mais violento ou mais picante e acaba não dando para contar, assim. Que aí eles iam ficar lá. São bons relatos, mas eles são mais pesados, realmente. Então, a gente deixou eles lá fechadinhos para os membros do canal, ok? Então, são essas duas lives, fora alguns conteúdos aí de também vídeos de bastidores, como o Vida de Nozes, assim, para os membros também. Várias coisinhas, está tudo lá descrito no botãozinho Seja Membro, tá? Tem várias vantagens em ser membro. Se você tem dúvida, conversa com quem é membro. Conversa lá, fala, e aí? Sou ou não sou? Serei ou não serei? Vou ou não vou ser membro do canal? E aí você vê a opinião, tá bom? E também, se a hora que quiser deixar de ser membro, também é só deixar. Ah, não quero mais. Você deixa de ser membro, tá bom? Ah, temos a nossa loja virtual também, a lojaassombrada.com.br Não se esquece de entrar na loja, dá uma fuçadinha lá. Tem várias camisetas. Tem as camisetas pretas, que brilham no escuro. Tem brancas também, como essa daqui. Essa é a Serial Killer Collection. Estou usando essa que é branquinha, também, lá da loja. Entra lá, dá uma fuçadinha, ok? E não se esqueça, é claro, do like neste vídeo. Agora sim, Ana, fique quietinha e vamos contar relato. O relato de hoje é mediozinho. Ele não é longo, gente. Vamos lá. Cadê? Cadê aqui, ó? O que seria de mim sem Deus? Vamos ver. Querida Ana, estou lhe escrevendo este acontecimento comigo que me emociona muito. Atualmente, tenho 60 anos e, como dizem, tenho aparência de 40. Se houver nomes, estarão trocados. Por isso, pode me chamar de fulana. Vilma. Está tudo trocado, tá? Vamos ao relato. Em 1980, com os meus 21 anos, sempre fui de frequentar a igreja com os meus pais. Sempre fomos católicos fervorosos. E lá, pude conhecer o Chico. Chico era o cara mais lindo que eu já havia visto. Nunca tinha reparado nele na igreja. Então, em todas as missas, eu ficava admirando ele. Nunca tinha reparado na igreja. Então, agora, em todas as missas, eu ficava o admirando. Até que um dia, ele se virou e olhou diretamente para mim. Meu coração gelou. Tentei disfarçar, mas não funcionou. No final da missa, meus pais conversando com os amigos e eu esperando na saída da igreja, quando o Chico chegou em mim e disse, Você é muito linda. Quer ser minha namorada? Gente, assim, malata, assim. Ana, eu gelei. Eu era tímida. E deixei o coitado falando sozinho. Tipo, saiu sem... Deixou no vácuo. No outro dia, fui em uma pracinha, que era próxima à minha casa, para ler um livro. E quem que senta do meu lado? O Chico. Ele rindo me disse, ainda quero uma resposta. Olhei para ele e perguntei, Por que está me pedindo em namoro se você não me conhece? E ele, rindo, disse, Claro que te conheço. Vivemos juntos na vida passada. Ana, sempre acreditei em reencarnação. Se essa foi uma cantada dele, ele conseguiu. Pois eu acreditei. Começamos a namorar. E em 1982, nos casamos. E em dezembro de 82, descobri que eu estava grávida. Foi uma emoção em todo mundo. Eu estava esperando uma menina. Minha pequena menina. Íamos à missa todos os domingos. Minha pequena Melissa, com quatro aninhos, era extremamente extrovertida. Aí, já passou, então. Então, eu estava esperando uma menina. Aí, beleza, já teve. Minha pequena menina. Então, agora já passou o tempo. Íamos à missa todos os domingos. Minha pequena Melissa, com quatro aninhos, era extremamente extrovertida. Uma menina doce, dos cabelos cacheados e olhos azuis como o do seu pai. Em 1986, bateram em minha porta. Bateram em minha porta e, quando abri, era um policial. Diante de meus olhos, ele disse. Infelizmente, seu marido foi assassinado. Eu caí em prantos. Desacreditada. Deixei a Melissa na casa da Maledite, pois precisava ir correndo até o local onde o Chico se encontrava. E ele estava ali, caído no chão, com chuva caindo sobre seu corpo, apagado. Chorei, como nunca havia chorado na minha vida. Em prantos, voltei para casa para pegar minha filha. Cheguei na casa da Maledite, que eu não sei que Maledite é essa, e encontro minha filha dormindo. Perguntei há quanto tempo ela estava dormindo. E a Maledite disse que ela tinha acabado de dormir. Fui para casa, tentei acordar a Melissa, mas ela não acordava. E a única coisa que escutei baixinho, saindo da voz dela, foi. Mamãe, eu quero água. Corri na cozinha pegar sua mamadeira e colocar água. Dei a ela, ela tomou. E sua mamadeira caiu de sua mão, rolando no chão. E ali, o coração da minha pequena menina parou de bater. Como assim? Chorar? Era apelido, para o que eu sentia. Eu tendo que enterrar o meu esposo e a minha filha. Gente, no mesmo dia? Maledite com cara de sonsa. Meu, é a história de Maledite? É de Maledite, gente. Eu estou contando aqui, mas tudo bem. Tudo bem. Eu não vi que era de Maledite, mas vamos lá. Eu juro, eu não vi que era de Maledite. Mas vamos, já que está, vai. Gente, Maledite com cara de sonsa foi no velório. E disse na cara de pau. Eu dei para sua filha um remédio. Tipo, um super calmante, super forte. Ana, a minha vontade era de acabar com aquela mulher ali mesmo com as minhas próprias mãos. Mas o meu irmão me segurou. Esqueci de mencionar que a Maledite era minha cunhada. Meu irmão... Enfim, meu irmão acabou que também não se segurou. Após o funeral, voltei para casa em prantos, pensando em acabar com a minha vida. Me enchi de remédios. Eu com 27 anos, sozinha. Gente, imagina isso. Você perdeu o seu marido assassinado e no mesmo dia a sua filha, porque a sua cunhada deu um super calmante para ela. Menina, como? Gente, eu tinha 27 anos. Na minha noite, na mesma noite do funeral, ao abrir a porta do meu quarto para me deitar, quando abri a porta, e vi que não era o meu quarto, e sim um lugar todo verde, todo bonito. E de longe eu notei uma menina com vestido branco, dançando com um rapaz que também usava branco. Como estavam longe, não pude ver quem eram, mas cada vez que eu me aproximava, eu fui percebendo que era Melissa e o Chico. Me ajoelhei e chorei de emoção. Eles me notaram. Melissa veio até mim, me abraçou e disse, Não chora, mamãe. A senhora tem que ir embora. Deus disse que não é a sua hora. Estamos em paz. E aí eu olhei para o Chico e o mesmo me jogou um beijo e colocou a mão sobre o seu peito. E eu perguntei, como eu faço para sair? E o Chico respondeu, Feche os olhos e estará em casa. E assim eu fiz. E aí eu estava no meu quarto. Pude ver que estavam no paraíso. E isso acalmou meu coração. Em 1989, voltei a estudar. E na faculdade, olhei na minha sala. Espera aí. Em 1989, voltei a estudar. E na faculdade, olhei na minha sala. E vi o Chico. Pensei, eu estou ficando maluca. Fiquei prestando atenção na aula quando o professor chama o Chico até ele. Ana, como assim o Chico estava ali? Se eu o enterrei junto com a Melissa. Saí correndo da sala e fiquei chorando no corredor. Quando escutei a porta abrir, era o Chico. E ele me disse, Tudo bem, moça? Eu continuei chorando e falei, Chico, achei que você tinha morrido. Ele, assustado, disse, Eu me chamo João. Eu sequei as lágrimas e falei, João? Você se parece muito com uma pessoa que eu sempre amei. E assim a gente começou uma amizade. Era incrível. A voz dele. O jeito de andar. O rosto. Tudo idêntico ao Chico. Eu já estava suspeitando que ele havia mentido que morreu. O João era incrível. Ele me fazia sorrir. E eu esquecia os meus problemas quando estava com ele. Começamos a namorar. E a primeira vez que ele foi em casa e viu um quadro do Chico com a Melissa, ele perguntou, Quem são? Esse rapaz. Quem são? Esse rapaz se parece muito comigo. Então, sentei no sofá e em lágrimas eu disse, Ele foi meu marido. E ela, ela era a minha bebê. E aí ele me abraçou e disse, Eles estão em paz. Acalma o seu coração. Chorando, eu respondi, Sempre que me ver chorando, Não ache que seja culpa sua. É somente saudades deles. Porque ela olhava para o João e lembrava do Chico e chorava, entendeu? Então, não é culpa sua. É que eu olho para você e lembro deles e sinto saudade deles. Enfim. É somente saudade deles. João disse, ok. Em 1991, nós nos casamos. E em menos de quatro meses, eu engravidei. Com cinco meses de gestação, descobri que estava grávida de gêmeos. Eram dois meninos, Daniel e Danilo. E em 1994, engravidei de uma menina, Milena. Em 2012, descobri que eu seria a vovó. Danilo iria me dar um neto. E assim que nasceu, era uma menina. E o nome dela era Melissa. Como assim, Ana? Eu nunca falei da minha Melissa para ninguém. Porque a minha Nora... Então, por que a minha Nora escolheria o mesmo nome da minha filha para a minha neta? Então, carreguei minha netinha e chorando, perguntei a Raíssa, por que ela escolheu Melissa? E ela respondeu, sabe, Vilma, em uma noite, recebi a visita de uma anjinha. Ela se chamava Melissa e me disse que a mamãe dela havia a perdido, mas não iria perder a netinha. E eu acordei com o nome Melissa na mente. Gente, eu chorei em prantos e contei tudo a ela. E juntas nós choramos, Ana. Me desculpe se não tem nada de sobrenatural, mas eu creio que Deus existe. Hoje, a minha netinha tem oito anos e sou vovó de mais dois netinhos. E depois de um tempo, na certidão de casamento minha com o Chico e na minha certidão com o João, dizia que ambos eram irmãos gêmeos. Coincidência? Bom, estou feliz, vejo o Chico todos os dias no João e a Melissa todo dia na minha netinha. Um beijo, Ana. Um beijo pra você, mas peraí, gente, peraí. Na certidão de casamento dela com o Chico, eles eram irmãos gêmeos e não sabiam? Eles, tipo, foram separados lá no início, porque ela, na certidão de casamento dela com o Chico, constava que o Chico tinha um irmão gêmeo, é isso? Que era o João. E na certidão do João, não, mas peraí, na certidão de casamento não contém irmãos. Na certidão de casamento minha com o Chico e a minha com o João, dizia que ambos eram irmãos gêmeos. Não sei, eu fiquei confusa aqui no final. Como assim, eles eram irmãos gêmeos na certidão de casamento? Você viu que eram irmãos... Tem que ter, quando é gêmeo, tem que ter na certidão de casamento, alguma coisa assim? Não sei, gente. Também não sei como era lá em 90. Mas eles eram realmente irmãos gêmeos? Gente do céu, que história! Não, não tem coincidência. Nada é coincidência. Mas, gente, que coisa. Uau, né? Coincidência? Não. E é o que ela fala. É, o que ela falou aqui, ó. Gente, eu creio que Deus existe. Meu Deus. Bom, espero que tenham gostado dessa história. Um beijão pra todos vocês. E a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui. Tchau.